Tem medo de você? E eu tenho! Parra a boca da cara! Parra! Parra a mão! Olha cachorro rondido, tem uma parada pra te falar. Pois falem. Eu posso ser pequeno, sacana. Mais uma botada em tua cara, eu dou uma arranhada, uma mordida, alguma coisa. Pode ser grande, porque eu sou grande, eu pico na cara de qualquer um. Então, rapaz, não fique botando muito queixo não, porque eu nunca comi reggae de você não. Nunca comi reggae. Bata, sacana. Que eu lhe dou uma mordida logo nesse pessoal, assim. Bata no chão três vezes. Se tu sobreviver, hum. Tu é o cara. Não tem sete vidas? Bora ver se tu tem sete vidas agora. Tu pegou o ar, né, velho? Tô brincando, pô. Tu é doido, né? Brincadeira, tá? Ó meu tamanho, ó o teu. Eu vou brincar com essa brincadeira, né? Eu tô brincando, pô. Tá brincando também, né? Porque... Pensei que era verdade, velho. Tu é doido, já me estressei aqui. Quase eu bafo no teu pescoço aqui mesmo. Pai, não pode nem brincar com tu, velho. Poxa, desculpa aí, velho. Eu comenta uma brincadeira, foi mal, velho. Falei pro impulso, entendeu, brincando assim, velho? Falo sem pensar, desculpa mesmo, pô. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo livramento, tá repreendido. Não brinca assim mais não, pô. Quanto faltou pra me bafar no teu pescoço e te matar? Faltou pouco. Obrigado, meu senhor. Eu não sabia que era verdade. Pensei que iria ficar com medo. Quase me lasco.